Me disseram pra seguir meu coração, mas percebi que só me fez sofrer, mesmo tudo dizendo que não, mergulhei de cabeça por você. Após o beijo surpreendente, Guilherme segura Vanessa pela cintura com suas mãos firmes, puxando-a suavemente para mais perto de si. Um arrepio percorre o corpo dela, enquanto os corações dos dois batem em uníssono. No entanto, Vanessa se sente um pouco retraída, pois a lembrança de seus pais e seu irmão esperando no carro está presente em sua mente. A realidade da situação os traz de volta para o mundo exterior, lembrando-os de que estão em meio a uma farsa de noivado. A tensão se mistura ao desejo, e eles compartilham um olhar repleto de sentimentos conflitantes. Guilherme acaricia delicadamente o rosto de Vanessa, olhando em seus olhos com ternura. Ele entende suas preocupações, mas a conexão entre eles é tão forte que ele não quer se afastar. Ele queria que esse momento durasse para sempre. O olhar carinhoso de Guilherme e suas palavras sinceras acalmam os medos de Vanessa. Ela sente-se amada e protegida, e percebe que mesmo diante das circunstâncias, há algo de especial entre eles que vale a pena explorar. Vanessa diz que precisa ir, e Guilherme diz, espera, eu quero mais um pouco do seu beijo. Os dois começam a se beijar suavemente mais uma vez. E Guilherme diz, espera, eu quero mais um pouco do seu beijo. E Guilherme diz, espera, eu quero mais um pouco do seu beijo. E Guilherme diz, espera, eu quero mais um pouco do seu beijo. Nesse, bayağı kimseye haber vermeden biriyle mi evlenmiş? Yani tam olarak bilmiyorum. Altyazı M.K. 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 M.K. Altyazı M.K. 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 M.K.